As florestas cobrem um terço da superfície do nosso planeta. Então hoje, no dia 21 de março, que é dia internacional das florestas, queremos falar sobre algo que acreditamos. Queremos falar de um futuro melhor pra nós e pro nosso planeta. Felizmente, a solução pra regenerar as florestas do nosso planeta é simples. É só darmos às árvores uma oportunidade de viver, gente. A gente pode começar a proteger as florestas antigas. Essas florestas que ainda estão intactas e que não foram afetadas pelas ações humanas, nossas ações. Elas precisam existir pra sempre. Sozinhas, as florestas não nos fornecem toda a madeira que precisamos. Por isso, precisamos cultivar árvores pra criar uma nova geração de plantações que sirvam de corredores naturais pros animais selvagens e os rios que beneficiem comunidades e economias locais. E que sejam plantados em áreas já desmatadas, sem substituir as florestas naturais. Precisamos abrir espaço pra renaturalizar as florestas. A gente pode dar uma força pra terra, né? Que é a nossa mãe natureza. E em muitos países as pessoas já estão plantando milhões de árvores com as próprias mãos. Há projetos implementando tecnologias extraordinárias pra acelerar o processo de reflorestamento em várias partes do mundo. Esses dias aí eu vi um vídeo de vários drones que lançavam sementes de árvores em áreas difíceis de alcançar. Incrível, né? Se fizermos todas essas coisas, imagine como que vai ser nosso futuro. Imagine um mundo com cidades repletas de árvores dando sombra pra gente, olha só. Limpando o ar, mantendo um clima ameno. As florestas precisam da nossa ajuda e o planeta precisa de mais cuidado. Vamos nessa? Tchau! 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 Tchau!